Parou, 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 meu Deus! Parou, parou. Parou, parou. A câmera de uma empresa ao lado da ferrovia registrou o momento em que o ônibus atravessa a linha e é atingido pelo trem. Veja de novo. O trem de carga arrastou o ônibus escolar por mais de 100 metros. O motorista disse que não ouviu o barulho do trem. Apenas ele e uma monitora estavam a bordo no momento do acidente e tiveram ferimentos leves. Apenas ele e o barulho do trem de carga arrastou o ônibus escolar por mais de 100 metros. Apenas ele e o barulho do trem. O barulho do trem. Apenas ele e o barulho do trem. O homem de camisa escura, aparentemente embriagado, se levanta com dificuldade e, sem olhar para os lados, atravessa a linha férrea. E um trem de carga passa imediatamente depois de ele sair dos trilhos. O homem de camisa escura, aparentemente embriagado, se levanta com dificuldade, se levanta com dificuldade, se levanta com dificuldade, se levanta com dificuldade.